Sabe que meu bondo é peso, o desejo da inovia E eu imagina Vem de sainha, piranha, safadinha Vem, 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 vem Vem de sainha, vem, vem, vem Levanta a sainha, pula da calcinha Tu geme pra mim, tomando dedadinha Vem de sainha, piranha Hoje eu vou, hoje eu vou comer você Vem, 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 vem Ai, ai, que mina perfeita Vamos botar tudo O lugar O lugar O lugar O lugar O lugar O lugar Tu fica nervoso jogando de quatro Te deixa maluco sentando de frente Tu fica nervoso jogando de quatro Fica nervoso jogando de quatro Tá, tá ok, tu é gostoso então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta com chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Vai vem foder hein, capobello Seu malvado favorito tá aqui Vai fez pra lá, vai Oi, 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 oi Tote, merda o baili da R Então é o brabo da p... Então é o brabo da puta Calma pra Lá Central Tá, 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 tá Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Música Não me chama de amor, me chama de teu homem Aquele que solta e foda e solta Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalímpico Toma a mão na linha de me teme, me teme, me teme, me teme Toma a linha de me teme, me teme, me teme, me teme Toma a linha de me teme, me teme, me teme, me teme, me teme, me teme Tafadinho Quero ver toda a espiranha descendo ao mesmo tempo, subindo ao mesmo tempo Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no condom Tafadinho 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 Música Esse é o DJ Esse é o DJ L Mostra habilidade, só você que De me dar senta, 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 senta De me dar senta, senta, senta Se tá montando, me arra no chão Se você se piscina, não Eu te mostro a pegada que a gente não tem Lá na tretã do PL Eles me fodem gostosinho Eu fodo com o Sub-Zero Com o Ciclone e o Renatinho Na tretã do PL Eu gosto de te dar de 4 Vou dar para o Neymar Vai de um buio aliado Lá na tretã do PL E tu louco que maltrata tua bim Tu tá ligado que tu é do C e já é cria, né? Essas cria fode muito e quer acabar com você Ela gosta de foder Gosta muito de cachorrada Aqui na favela Toma, 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 toma Tô, pirai What? Tô, pirai, toma, toma Pirai, ó, pirai, ó, pirai, ó, pirai, ó De cima pra baixo é só porcetada Na contramão tá tua sentada Tu toma só pirão Cada de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só porcetada Joga na cara, diz que eu sou louco Fala que o pai é do bagulho doido E que sou o dono do teu coração Que acaba comigo Vem dando sentada Aqui eu perco meu juízo Me pede em tapa Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta do Zé Feliz me faz de compressão Faz gi, 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 faz Fala, Fala, Fala Fala, Fala